Pois é, o Ministério do Trabalho divulgou os últimos dados do emprego formal no país em 2022. Os números de dezembro foram terríveis. Quase 3 mil vagas formais foram fechadas. E a repórter Isaiana Santos tem mais informações. Boa tarde, Isa. Estava aqui no TCM Notícia, mudamos aqui de posição, né, Isa? Obrigada pela parceria. E aí, iniciando o fevereiro. É isso, Natália. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o TCM Notícia. De uma forma ou de outra, eu estou aqui, né, trazendo informações sobre Mossoró e região. E você sabe, né, pode sempre contar comigo. Mas vamos falar sobre esse assunto, né, um assunto da economia, da geração de empregos. Saiu aí um relatório sobre a geração de empregos aqui no Rio Grande do Norte. Quando a gente pega ali o mês de dezembro de 2022, o saldo negativo na geração de empregos formais no Rio Grande do Norte foi de 12.881 admissões, né? Um número até então positivo, mas tem os números negativos, que são as demissões. Que nesse mês de dezembro de 2022 foi de 15.846 demissões. O que resultou em quase menos 3 mil vagas de trabalho no mês, aí no mês de dezembro de 2022. O setor que mais demitiu foi construção, depois serviços e agropecuária, que fechou o mês de dezembro de 2022 com 658 postos de trabalho. Quando a gente compara ainda dezembro de 2022 com dezembro de 2021, o número acaba sendo maior, né? Em 2021 foram 1.460 vagas, né? Menos 1.460 vagas de trabalho em 2021, enquanto que em 2022 a gente viu aí quase 13 mil, né? Naquela época ainda teve um saldo negativo em 2021, mas 2022 acabou superando. Quando a gente pega aqui Mossoró, Mossoró acaba seguindo também essa tendência negativa. Em dezembro de 2022, o município teve quase 330 vagas de trabalhos a menos, né? Quando a gente compara ainda com dezembro de 2021, acaba que é um saldo ainda maior. Em dezembro de 2022, como eu falei, foram quase 330 vagas de trabalho, né? Melhor, fechadas, né? Ou seja, menos 330 pessoas empregadas, enquanto que em dezembro de 2021 o saldo foi de 40 empregos gerados entre admissões e demissões. Considerando todo o ano de 2022, Mossoró acaba superando esse mês de dezembro, que foi um pouco negativo, né? Com 4.118 vagas de trabalho, pessoas empregadas. A gente tem aqui em Mossoró, por exemplo, o setor agropecuário, que é o que mais emprega, porque a gente tem o setor aí do melão, que é o que mais emprega durante esse finalzinho do ano. Então, esses são os dados, né? Da geração de emprego aqui no Rio Grande do Norte. E eu volto com você. Obrigada, Isa, pelas informações. Pois é, a informação aí da geração de emprego, a economia. E aí Obrigado.